Carnaval tem festa no Em Revista, o pagode do grupo Katinguele, o funk do momento com ela que tem milhões de acessos nas redes sociais, MC Bela, e muito samba com camisa verde e branco e ainda convidados muito especiais. A folia completa de Momo neste super especial de Carnaval. Espero você nesta terça-feira, às 9 da noite, com representação sábado, 23 horas. Olha o Em Revista aí, gente! E aí